E uma carreta carregada com cimento tombou às margens da BR-242, também lá em Luiz Eduardo Magalhães. Só que hoje de manhã, segundo a Sutrans, o motorista desceu e esqueceu de puxar o freio de mão. A carreta saiu desgovernada e ainda percorreu cerca de 400 metros antes de tombar. Por sorte, ninguém ficou ferido não. A carga foi transferida para um outro veículo.